Nunca vou negar que és nota a 100 Sem competição tu me fazes bem De repente vens, tudo nice, baby Vem pro meu bem, sexual ex-change Sabes que hoje tem pra ti mais ninguém Vem com as tuas friends, vem nos fazer bem Não tô a aguentar, tá me enfeitiçaria Calor nesse party, momento tá falha Já quero tocar, nada nessa praia Com esse teu party já me sinto a... Voar, baby Voar, baby Deixas sempre no sky, baby Com esse jeito como não gostar de ti Tás na defensiva, mas por que tá assim, baby? És a posse, faço o que pedires, baby Elas falam, mas não são como tu, ya Peço ajuda, eu não aguento essa miúda Ninguém cuida desse boy como tu cuidas Vão falar dos teus defeitos, mas não muda, baby E momento tão falha, deixa-te encostaria Quero te tocar, ya Mas me deixam no falha Ai, ai, ai Não tô a aguentaria Pra me enfeitiçaria Com esse teu party já me sinto a... Voar, baby 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 Mesh, 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 ay Miss 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 Se não vais ficar Não me faças congelar o tempo Por mais que estou aqui Dentro do meu peito Estou cansada de esperar Então não quero mais nenhum momento Tenho que deixar sarar Para começar Uma nova história Já adorei muitas faltas de respeito Até disseram te roubei da tua asba Na tua vida eu só trouxe sofrimento Mas lá no fundo és bem banco dessa bad girl Devo ter feitiço Assim mesmo do nada virei o teu ofício Castigo É ser sempre jogada pelos teus amigos Elas querem estragar o nosso louco Mas no fim entre nós se resolve No WhatsApp respondes com irmãos Assim mesmo não estou a entender Se não vais ficar Não me faças congelar o tempo Por mais que estou aqui Dentro do meu peito Estou cansada de esperar Então não quero mais nenhum momento Tenho que deixar sarar Para começar Uma nova história Estou farta de fingir que está tudo bem Quando não está Se não queres consertar então estraga de vez Cada um no seu quadrado Tudo é errado Mas deixa estar Yeah I've been hurt before And I don't want no more And I don't want no more Estou farta de fingir que está tudo bem Estou farta de fingir que está tudo bem Já não quero mais Já não quero mais Não Não quero mais sofrer Não quero mais sofrer E aí E aí E aí Fadigas no peito do truco, não Parei picando pra dar junto, não You know, no, no Tomei uma leite com a doce, não Linguagem pura dos setiúco, não Cola no meio que eu protejo, não You know, no, no Caí de cash com teu dombolou Cabo bem redondo tipo pão de lou Pico da montanha, juro meu pico You know, no, no And the beat goes slow, go slow Go slow, go slow, go slow, go slow Go slow, go slow, go slow, yeah Yeah, yeah, yeah Oh, no, 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 baby No, 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 no J.C. Adi on a favor You know, no, no, yeah Yeah, yeah, yeah Como com os olhos daqui a pouco dou ta boca Contigo, panzele, coia tipo tou com moca És tu quem defines a intensidade da força, mami Please, mamacita, go slow Oh, 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 oh Caí de cash com teu dombolou Cabo bem redondo tipo pão de lou Pico da montanha, juro, me pico, you know And then we go slow, go slow Go slow, slow, slow Go slow, go slow, go slow, go slow, go slow Go slow, go slow, go slow, go slow Ai meu Deus, eu me apaixonei por uma mulher tão bonita Somos de mundos diferentes e não sei como é que vai dar Ai meu Deus, eu me apaixonei por uma mão que minha pai cata bem aceita Maneira como tá a fazer pra convencer-lhe, mano, pra ele poder acreditar Ela é tão amorosa, sei que estou em perigo Só que minha pai é um homem de igreja e vou e pecador Sei que não tenho juízo, Senhor, me abro caminho A única coisa que um te abri, Senhor, por favor, entrega-me em sonho Ai meu Deus, eu me dei forças Pra continuar nesta luta Não vou encreificar Mas as incatada Cheguei no cubico da família dela, minhas pernas tremiam só de pensar O que é que o pai dela vai achar de mim? Tem um passado que não lhe vai agradar Esse lhe é aquele homem que tá a fazer feliz Imperfeito pra mim, mas perfeito pra mim Nem tem certeza que a meta conseguimos é provar a mamis Estou a mudar Ele te tá a mudar Posso te jurar Que eu faço tudo para lhe provar que quero casar Dá uma chance Ele tá a bem provar E eu tenho certeza que ele é que eu não puto bem orgulhar Ai meu Deus, eu me dei forças Pra continuar nesta luta Não vou encreificar Mas as incatada Não vai dar Mas baby eu vou lutar Mas baby eu vou lutar E dificilmente pode desistir LG on the beat LG on the beat E fica preso na buxão If you don't want me, baby, let me go Let me go, let me know Se você vem a chanta, espera Acabou com o plica, culminou A missa é vizinho, tá no tachecou Let me know Fã pra quê? Cota-me em ti, se já você sabe, mas eu creio Fã pra quê? Se você sente aquele que me sente também Fã pra quê? Cô pedindo pamparas e coisas a saber Baby, flã pra quê? Flã, flã pra quê? Flã pra quê? Passion You be killing my passion Pay attention Tenho um feeling pa bo, feeling pa bo Passion You be killing my passion Pay attention Tenho um feeling pa bo, feeling pa bo Si bu, pai Pai do pesco, flã, morta, volta Tell me, uai Sabi, mas eu vou faltar, tamata A mim tá cor e pampar, achar, boy Me quebo preto Apaixonado Let me go Let me go If you don't want me, baby, let me go Un cacrifico, preso na buchou If you don't want me, baby, let me go Let me go Let me know Si bu, si bu, si bu, stá bem, achanta, sperau Ma acabo complica, cominau A mim stáli, xintado, tá checau Let me know Flã pra quê? Cu taminte, si, já bu sabe, mamu crê Flã pra quê? Si bu xinti, quel que mi xinti, tambe Flã pra quê? Cu pirim, pam para, si cuza, si, sabe Baby, flã pra quê? Flã, flã pra quê? Flã, flã pra quê? Passion You be killing my passion Pay attention Ten no feeling papo Feeling papo Passion You be killing my passion Pay attention Ten no feeling pavor Feeling pavor Combinat Combina Combina Conbinat Xinti, motivos, que nos dos luta Combina Combina Yeah Uh, 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 uh Se voce me sentir que eu que me sentir também A não é ler, a não é ler, a não é ler, a não é ler, a não é ler O brilho dos nossos olhos Hoje é dia mundial de nós dois E a cada dia que passa nos queremos mais Ainda nos olhamos como se fosse a primeira vez Transcrito no nosso olhar que o nosso amor é para sempre O mundo está cheio de gente Mas são poucas que têm a sorte E viver um grande amor como eu e tu E viver um grande amor como eu e tu Me abraça como se não houvesse o amanhã Me beija até o sol raiar Me abraça como se não houvesse o amanhã Me beija até o sol raiar A não é ler, a não é ler, a não é ler, a não é ler, a não é ler O brilho dos meus olhos Mostram como eu te amo mulher Juro por tudo que é mais sagrado que eu te amo Os anos passam e tudo que eu sinto só aumenta É tão bom sentir o bater do teu coração O mundo está cheio de gente Mas são poucas que têm a sorte De viver um grande amor como eu e tu De viver um grande amor como eu e tu Me abraça como se não houvesse o amanhã Me beija até o sol raiar Me abraça como se não houvesse o amanhã Me beija até o sol raiar Como os escolhidos a ter Pra viver um grande amor Nosso amor superou todo o medo Pra viver um grande amor Eu te amo Tu me amas Nós nos amamos Oh minha mulher Hoje é dia mundial de nós dois Ainda nos amamos Ainda nos amamos como se fosse a primeira vez Me abraça como se não houvesse o amanhã Me beija até o sol raiar Me abraça como se não houvesse o amanhã Me beija até o sol raiar Ai me abraça como se não houvesse o amanhã Me beija até o sol raiar Me abraça como se não houvesse o amanhã Eu te beija até o sol raiar Me beija até o sol raiar Me beija até o sol raiar Eu me abates como se nu houvesse o amanhã Me beija até oалосьe o amanhã E eu te beija até o sol raiar Me beija até o sol raiar Sares de casa sem hora para voltar Depois vens e dizes que eu só sei reclamar Vives vida de solteiro, de mau rapaz E eu em casa, vou almoçar Mas eu sei que se eu faço não gostas Ponho um salto e já perguntas onde vais Mas hoje eu viste um bom vestido e tu não vens comigo Só para sentires baby what's up Mas depois chegas com aquele teu papo que só nós sabemos E então me quebras, esqueço as minhas amigas E fico aqui mesmo E decido então ser só para ti Amor intenso como eu nunca vi Um dia te quero, um dia te odeio Mas é só para mim Assim está bem bom, 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 bom Apaga a luz e aumenta o som, 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 som Já esqueci que estava chateada Mas não estrago nada Então vou roubar o meu batom, tom, 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 tom E no meio da discussão Penso se errei ou não Se a minha escolha foi certa para mim Se algum dia duvidar Gosto e nem que até lembrar Só a boca e estava assim, assim Corpo no corpo e eu gostou Com as saídas eu já nem me importo mais Nem me lembro se gritei contigo Se gritei baby então já não grito mais Corpo no corpo e eu gostou Se mentiste eu já nem me importo só Porque para mim está bem bom Assim está bem bom, 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 bom Apaga a luz e aumenta o som, 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 som Já esqueci que estava chateada Mas não estrago nada Então vou roubar o meu batom, tom, 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 tom Então vou roubar o meu batom Então vou roubar o meu batom Corpo no corpo e eu gostou Com as saídas eu já nem me importo mais Nem me lembro se gritei contigo Se gritei baby então já não grito mais Assim está bem bom, 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 bom Apaga a luz e aumenta o som Já esqueci desta marchanteada Mas não estrago nada Então borra meu batom Então borra meu batom Então baby borra meu batom Então baby borra meu batom Então baby borra meu batom Então borra meu batom Pequena boa é sabe E tudo mora depois que me beijou Por tomar controle do meu coração E você sabe mas já vou tendendo a mão Eu até matando minha vida Com a gordura pra botiga Nenca nada se embomina Nenca nada se embomina Prometi-me eu tá voltando Cubo que me crê ficar agora Minha lugar é de um cubo bom Boa é tudo que me deseja Só o que tá fazendo sabe O que tá fazendo sabe Boa tá matando a vida Cabo dura pra botiga Vem com nada sem bombina Minha mundo é boa menina Boa tá matando a vida Cabo dura pra botiga Vem com nada sem bombina Minha mundo é boa menina Forte me tem soldado Boa é minha cara metade Cate nada mas sabe Que está junto com o bocote Forte me tem soldado Boa é minha cara metade Cate nada mas sabe Que está junto com o bocote Boa é soldado Boa é soldado Boa é soldado Tinha cara metade Boa é soldado Boa é soldado Boa é soldado Tinha cara metade Boa é soldado Boa é soldado Boa é soldado Tinha cara metade Oi, soldado Oi, soldado Oi, soldado Tinha cara metade Cabudura, cabudira Soldado Cabudura, cabudira Soldado Cabudura, cabudira Se eu perdo a essência me leva Se eu escorrega tipo paraquedas Você me leva só Da raça só Me leva só Tô a pedir Não estás a ver Tô a morrer Então chega Me leva E se eu dizer que não te amo A mentira os meus lábios Não estão em conexão com os meus olhos Então me leva onde tu quiseres Me faz a esposa Quero ser tua mulher E se eu dizer que nunca me ia Porque meu coração está a enganar Aqui palpita Meu coração por ti é pita Oh, baby Oh, baby Tu me deixas fora do normal E tenho que admitir que teu corpo é especial Mas se eu disser que não te amei Mas se eu disser que não te amei É porque meu coração está a enganar Aqui palpita Meu coração por ti é pita Eu e você já imagina Eu e você já imagina como vai ser É demais Juro, é demais Então encosta mais Me leva, me pega se tu quiser Juro que eu quero ser tua mulher Me arrasta Me arrasta E se eu dizer que nunca me ia Porque meu coração está a enganar Aqui palpita Meu coração por ti é pita Oh, baby 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 Tchau, tchau.